Galera, quer ganhar 10 mil e sem investir nada? No vídeo anterior quase ninguém entendeu como é que funciona, mas agora eu vou ensinar pra vocês como que é, beleza? Vocês vão aqui, ó, entrando em suas casas de aposta, banca aqui de cliente aqui, ó, tá zerada, eu vou vir aqui em depositar, tá? Vou ensinar pra vocês da maneira certa aí, ó, vou vir aqui, ó, colocar aqui 10 mil, 10 mil, vou vir em depositar, tá isso aqui, galera, o processo, tá? Isso aqui você não vai pagar não, isso aqui é só o processo, vai vir em depositar, beleza? Vai copiar isso aqui, ó, tem muita gente que quando copia e cola aqui, ó, dá o erro, ó, dá o erro, tá? Quando cola aqui, ó, aquele código lá, ó, dá esse erro aqui, vocês não podem fazer isso aqui não, vocês tem que vir aqui, tá? Vocês tem que copiar aqui, depois vocês tem que vir, abrir nova aba e colocar aqui, ó, Google. Observe no telefone também, tá, galera? O mesmo espaço no telefone. Vim aqui, colocar Google, clicar aqui no Google aqui, ó, aí vocês vão colar. Aí vocês vão colar, quer ver? Aqui, ó, dá o CTRL V, no telefone você vai ter que clicar na tela até aparecer cola, vocês vão e cola. Vim aqui em pesquisar no Google e já vai vir aqui, galera, ó, tá vendo? Dá as opções aqui, Pix aqui, ó, tá? Banco Genial, as paradas todas, ó, Banco Central, lista dos participantes. Isso aqui, galera, ó, foi todo mundo aqui dos clientes meus que já participou, a lista dos participantes Pix. Isso aqui foi só cliente meu, ó, página 1, 2, muita gente hoje participou, mais de 43 páginas, ó. Aqui já tá arriscado, foi porque esse Pix aqui já foi pago automaticamente aqui pelo bug. Aqui a gente não paga nada, é o bug que paga. Agora eu vou voltar lá na casa de aposta, ó, pesquisa no Google, vou voltar aqui na casa de aposta aqui, ó, vou dar o Enter, beleza? Ó, já apareceu aqui os 10 mil, ele tava com 64 centavos, agora ele tá com 10 mil e 64 centavos de forma garantida. Se você quiser aí, como fazer pra configurar aí, tá? E pra fazer o cadastro aí no site aí, que é lá do Pix, gratuito, me chama no WhatsApp que tá na descrição do vídeo e bora ganhar dinheiro. Bora, bora, meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, só vocês me chamar lá, beleza? Se inscreva no canal, deixa seu like, até a próxima, tchau, obrigado, fui!